No vídeo de hoje a gente vai ver um caso incrível da Ana, que ela deixou uma mensagem pra nós. Cachorro coçando pode gerar algumas complicações, inclusive no caso dela, ela chegou a dar medicação, que são os corticoides, mas depois que ela mudou a ração, olha só o comentário que ela deixou pra gente. Há dois anos as minhas cachorras fazem uso da ração e nunca mais elas tiveram problema de pele, nem usaram mais corticoides. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor, sou sócio aqui da VegPet, que é uma empresa especializada em produto saudável e ecológico pro seu pet. Cachorro coçando é algo que sempre aparece aqui nos comentários ou nas dúvidas que a gente recebe lá na loja. E eu tenho uma teoria pra explicar esse aumento de cachorro com alergia, cachorro se coçando, cachorro com dermatite. Vou compartilhar com vocês e quero saber se você concorda também com essa situação toda. No caso da Ana, desse comentário que eu mostrei no início do vídeo, eu vou falar também um pouquinho das causas de dermatite, como que você pode, às vezes, diferenciar se o seu cachorro está se coçando por um problema de comportamento, porque ele está querendo chamar a sua atenção ou se realmente é algum problema ali que você precisa atuar de uma forma mais assertiva pra conseguir que ele pare de se coçar tanto. A Ana fez a transição, a ração que ela trocou é a Bicho Green, tem na loja da VegPet, o link tá aqui embaixo na descrição e também fixo no primeiro comentário. Quando a gente vê o nosso cachorro se coçando, pode ser normal. Às vezes, uma coceira, às vezes, algum incômodo, desconforto momentâneo. O que não é normal é esse comportamento virar ferida, deixar a pele extremamente avermelhada ou então ele continuar se coçando por longos períodos de tempo. Como que você vai saber se essa coceira está mais relacionada a algum problema clínico ou então se é algo mais vinculado ao comportamento do seu pet? A pessoa veterinária que faz o acompanhamento dele com você vai saber orientar melhor. Eu sempre faço esse comunicado em todos os vídeos. Mas, basicamente, se a pessoa indicar alguma medicação e você perceber melhora após a medicação, é sinal que tem algo ali no organismo que respondeu àquela substância que ele ingeriu. Então pode ser, sim, que ele tenha algum gatilho de alergia ou alguma outra forma de ingerir nutrientes externos que podem desencadear essa coceira. E lembra que eu falei que eu tinha uma teoria? Hoje em dia, várias empresas utilizam produtos que são derivados da indústria nossa, de alimentação para humanos. Então imagina que tenha uma fábrica que já pode utilizar alguns produtos, subprodutos, e todo aquele processo, depois do que sobra disso, pode sim virar uma farinha de víscera ou algum outro ingrediente para ser colocado na ração dos nossos pets. Então a minha teoria é que hoje poucas as marcas que têm produtos de boa qualidade, de fácil assimilação. E aí eu quero perguntar para você se também não tem percebido, se você também não percebe esse aumento de casos de alergia, coceira, otite. É assim, impressionante os relatos de vocês, e eu espero que com uma ração mais natural, com corantes e conservantes naturais, você também, se estiver passando por uma situação dessa, e for o caso da ingestão do alimento, você consiga melhorar esse quadro, porque ninguém gosta de ver o pet ali o tempo todo coçando, a gente às vezes não sabe mais o que fazer, aí tira petisco, tira qualquer outras coisas, só fornece a ração, em alguns casos mesmo assim continua, e tenho visto casos de melhora, quando faz a substituição por uma alimentação base vegetal, pode ser a solução também para você. E igual ao comentário que a Ana fez, se você entrar na linha da ração lá da loja e descer até o final, tem centenas de outros comentários falando do que as pessoas observaram quando fizeram essa migração, então depois desse vídeo, para lá na loja, acesse o link e dá uma lidinha também para ver se às vezes o seu caso não tem um relato parecido lá na loja. Ponto importante, você tem um cachorro se coçando, é hora de você observar qual é a região que ele se coça. É próximo das orelhas? É ali no suvaquinho? É na barriga? Qual é a parte que apresenta vermelhidão? Ou até falha nos pelos? Minha dica para você é, quando você vê o seu pet se coçando, filma ele, para quando você levar na pessoa veterinária, ela já conseguir mais ou menos identificar os pontos de atenção. Porque se é próximo das orelhas, pode significar algo. Se é próximo do rosto ali, aqui no focinho, pode ter outra relação. Próximo ao focinho, perto dos olhos, isso eles têm as patas e as unhas, e essa forma de expressar que algo não vai bem. Ou então, tirando o lado da coceira natural, imagina que eles usam esse comportamento para tentar acessar aquele desconforto. Então, se é próximo das orelhas, pode ser o motite, pode ser algum desconforto. Se é próximo dos olhos, alguma irritação nos olhos, no focinho, o braco cefálico achatado, pode ter alguma irritação ali nas dobras. Se for aqui no suvaquinho, às vezes pode ser aquele fungo, ou alguma outra bactéria que está presente na região. Então, essa dica, filma, leva lá na pessoa veterinária, com certeza isso vai ajudar no diagnóstico. Toda semana aqui no YouTube, a gente solta para vocês dois vídeos. Muito em breve, eu quero aumentar essa quantidade para três vídeos. Eu ouvi os comentários, vocês acharam muito boa a sugestão de trazer a veterinária para o canal, para a gente poder tirar dúvidas, falar um pouquinho mais em profundidade sobre parte técnica de nutrição, de alimentação, e dicas de como cuidar melhor dos nossos cães, de nossos gatos. E sempre que você tiver sugestão de produtos, de temas para os conteúdos, usa a área aqui dos comentários, isso vai abastecendo de ideias para que a gente possa estar todas as semanas por aqui. Faz a inscrição no nosso canal, compartilha o vídeo com alguém que possa estar também um pet se coçando e não consegue resolver. Quem sabe mudar para uma ração igual a da Bicho Green, não pode ser a solução para ele. Veg Pet, o seu pet e o planeta agradecem. Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON